E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Hoje esse aqui é um mapa do MageGamer, o Mage que é um dos maiores criadores do Brasil hoje Vou deixar o link do canal do Mage aí na descrição, pra que vocês possam acompanhar também E eu esqueci de arrumar um monitor, porcaria, eu vou me ferrar se eu não mudar o monitor, peraí Eu sempre esqueço, eu não sei se até hoje vocês entenderam qual que é essa parada de mudar o monitor Mas eu sei que eu já não devia estar aqui enrolando pelo jeito que o mapa já começou Beleza, mudei E é o seguinte, jovens, cadê a minha sniper? Eu vi que tá todo mundo sniper e eu não tô Aqui, tem sniper aqui, ok E tem C4 também, cara Eita, po... Ué Calma, 5, 4, 3, 2, 1, ok O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada, só peguei o Mage, o mapa e deixei Cara, o Social Club tá uma bosta Vai, gente Eita, porra, peraí Tem que derrubar essas paradas aqui, é isso? Não, mas não pode ser Não, gente, não vale a pena derrubar tudo Eu não tô entendendo mesmo, assim Eu não entendi nada Eu acho que a gente não podia ter feito isso, na moral Tem uma galera que morreu Como que essa galera morreu? Caralho, o que aconteceu, mano? Eu não entendi nada Eu não entendi nada Eu tenho que tá do outro lado pra entender Sei que a gente ganhou Nosso objetivo realmente era derrubar tudo Mas eu não entendi Eu não entendi, gente Que era pra acontecer Mas acho que deu certo Eu acho que deu certo Eu não sei A real é que eu não sei Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho a música de fundo aqui pra vocês Muito baixa Vou abaixar aqui Agora já era Agora o som ficou mais equilibrado Eu não entendi, jovens Eu não entendi A gente vai tentar mais uma vez fazer essa bagaça de novo Mas eu não entendi Eu só pra avisar vocês O Social Club tá uma bosta, tá? Eu tentei carregar mapas Eu não consegui Ah, garota Agora eu entendi A galera tem que subir essa ramba Pra pegar a bazuca Pra atirar nos snipers Só que nisso Vai ficar caindo aquelas paradas Agora fez sentido Então vamos que vamos Só corre, só Isso vai ser extremamente divertido Eu vou até colocar pra gravar aqui Coloca Que eu tô gravando Tá gravando Tá gravando Eita porra Só se liga só Ó o busão descendo Desveio do primeiro Eita porra Vamos que tem outro Caralho que da hora Vem Caralho Tirou a filha de mim Esse trator aqui Eu não sei se eu vou conseguir Eu não sei se eu vou conseguir nesse trator Meu Deus Meu Deus Ai Consegui Vai, vamos aí Com atenção Pati Com atenção Que o trator não te pega Vem pelo outro lado aqui do trator Sai trator Caralho Minha filha Que eu tirei do bagulho Tio Ai Caralho Que da hora Só eu tô vivo nessa bagaça É impressão minha Só eu tô vivo Dibrei todos Ai meu Deus Corre pra tof Corre pra tof Brilha pra tifinho Brilha pra tifinho Meu garoto Peraí Deixa eu parar a gravação do bagulho aqui Já era Parei É pra fazer Nossa A thumb desse vídeo vai ficar muito boa Parceiro Que mapa foda Mage Seu lindo Cara É mage Tá Não é mage É porque eu tenho a língua presa Então talvez fique diferente Difícil diferenciar o dedo G Da minha língua presa Mas é mage Mago Com G Tá Depois eu vou passar a língua pra vocês Pô Ficou muito foda Mano Só precisa ser mais rápido Senão eu tô fudido Pera Se eu ficar pulando Ele vai bem rapidão Ó Vamos aí Vamos aí Aqui em cima Eu vou ter bazucas E aí eu sozinho Vou ter que matar 5 caras Na bazuca Não adianta nada Eu ter dado todo esse trampo aqui E eu não explodir os caras Né Ah porra Isso aqui foi bem errado Mano Caralho Ai ai Caralho Ah mano Caralho Eu não tenho espaço Véi Aqui ó Beleza Tem um caminhão caído aqui Porra Ai caralho Tomei Ai Caralho Mentira que eu fiz tudo isso Pra morrer pros sniper Amei Você precisa dar mais vantagem Pra quem for bazuqueiro ali Porque é muito difícil Mano Chegar até ali Aí eu cheguei E não consegui fazer nada Mas foi extremamente divertido Mano Puta que pariu Que negócio legal Agora a parada É meu time conseguir derrubar tudo Muito rápido Porque isso não dá espaço Pros cara fugir Tá ligado Eles são fortemente amassados Mano Isso foi muito divertido Sério mesmo Eu tô bem feliz Sério Vamos que vamos Mais uma rodadinha Eu vou tentar pegar Algum bagulho de cima Pra já ir derrubando tudo E levar tudo Velho E levar a galera toda Pro chão Tio Vamos lá Agora a gente tá de sniper Time Agora a gente tá de sniper Nessa bagaça E tem que tomar cuidado Pra não derrubar os bagulhos Ele não dá proteção Buscada também Bora Bora Go Go Deixa eu pegar sniper Gente Valeu hein time Caralho Os caras engoliram As sniper Tio Então assim Play Derruba esse aqui Esse aqui Não vamos derrubar Lá o de cima Se liga Só assim Vai cair tudo Não vai não Tem que ir derrubando Um por um mesmo Tem que ir só Mandando baro E torcer Pro chão Não chegar Velho É agora Olha aí Caralho Caralho Eu queria Tá lá Vendo essa porra Cair Velho Na moral Olha 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 que louco Caraca Mano Que mapa irado Velho Meu Deus Agora é só esperar Preparar a munição Vamos ver Tem um vivo ainda O Victor tá vivo O Victor tá vivo E tá subindo Onde é que é o lugar Das bazookas É ali Agora eu vou ver Se tem algum ângulo Pra se esconder Ali Velho Vamos deixar a galera Bem distante Um do outro Pra não dar merda O Victor sobreviveu Velho Caraca Muito divertido Velho Meu Deus É mais legal Ver os bagulho caindo Mas mesmo assim Atirar já é divertido Pra caralho Dá pra derrubar mais coisa Não? Aqui assim Ele dá as etapas Etapa 1, 2, 3, 4 e 5 A etapa 5 é a final Você explode o bagulho E você derruba aqueles canos Em cima dos brother Um plano É esperar os caras subirem Os caras chegarem mais perto Ali das bazookas E aí sim você derrubar Os bagulho Tá ligado? Agora mano Os caras conseguiram ver Exatamente onde eu tava E aparentemente Não tem visão Isso é bem estranho Será que eu fiz alguma cagada? Provavelmente Provavelmente Eu fiz alguma merda Mas mano Tudo bem Porque já foi divertido Para cacete Isso aqui Agora é só esperar O brother subir Velho Eu tô andando pra trás E não tô vendo onde eu tô Beleza Agora eu tô no meio da rampa Ficou bacana Ele vai chegar agora Olha Ah mano Aparece só um tototinho Na cabeça dele Por que eu tava tão exposto Que cagada que eu fiz Ah eu tava aqui Eu vim pegar as bazookas E eu me expus pra caralho É as bazookas Tão aqui Ali ainda é a rampa Ali ainda é a rampa Tem as laterais Aqui é a rampa O Victor tá tentando Mas não tem muito O que ele fazer não Na real Eu vou tacar Um dos chipbombos Olha Mirei na seta Não dá não Ih caral O Victor mandou benzão Mano Ele atirou aleatoriamente Assim mesmo Boa Matou Já era Killer Jedi É um matador pra caralho Tio Cê é louco A lei se acabou A gente vai ter mais uma rodada Mano Mas foi muito divertido Sério Obrigado pelo mapa Foi muito foda Como eu falei O social club tá uma bosta Eu só consegui acessar esse mapa Porque o Meiji Mandou o link Diretamente no twitter E eu não sei quanto tempo vai demorar Pra que esse bagulho role ainda Bom Vamos que vamos Será que vai ter mais um Será que vai ter mais um Eu quero subir esse bagulho de novo Na moral Queria ganhar pelo menos uma Escalando a ponte Foi a coisa mais divertida Que eu já vi Pera aí Eu vou cortar rapidinho Pro vídeo não ficar muito longo E daqui a pouco a gente volta Não começou Começou ou não começou Não sei Ai meu Deus Que dúvida cruel Começou Tinha mais uma chance de subir Vamos não fazer cagada Time Vamos não fazer cagada Só se liga no bagulho Que agora vai ser insano Diabens Deixa eu preparar aqui A gravação Certo Tem que segurar aqui O pra baixo Começar a gravação Já é Vamos aí Vamos aí Vamos aí Fica ligeiro pra desviar do bagulho Esquemei no meio Nada vem no meio Os bagulhos vem tudo pela paredinha Já tá caindo os busão Já Tá caindo os entes E os busão Eita porra A galera derrubou tudo agora Agora fudeu Desviei do primeiro Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Pegou Não 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 Ah Mano Foi muito divertido Velho Caraca Oh mas quando cai tudo Não tem chance não Mano Tem chance nenhuma Agora o que eu vou fazer Dessa primeira vez Eu vou derrubar primeiro os canos Velho Na moral Acabou Já ganharam já Brother Os caras sambaram dessa vez Derrubaram tudo Na nossa cabeça Mano Terei mais do que atirar Ó Perdemos o S Então tem a melhor Deve ser melhor de 5 Quem fizer 3 pontos ganha Essa provavelmente é a última E eu já volto Voltou E tá na hora de derrubar A bagaça toda Velho Eu vou mirar Nas bombas lá em cima Tio Na real Deixa eu pegar aqui A sniper Eu vou mirar Na bomba lá em cima De cara Velho Eu quero ver se funciona O meu plano Explodindo aquele negócio ali Vai valer a pena Eu quero ver se ele Tipo derrubando aquilo ali Se tudo vai cair Tá ligado Ó Tudo cai Eu explodi aquilo ali Tudo caiu ao mesmo tempo Só que se pá Eu estraguei o bagulho Eu fudi tudo Eu fudi tudo Se pá Mano Eu fudi tudo Eu fudi tudo Essa é a real E o Victor tá vindo de novo Velho Caralho O Victor descobriu alguma técnica Mano Ele Não matou Agora foi Ah garoto E é assim que terminamos mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo O mais legal é que Última equipe sobrevivente Dá dinheiro Né Então Vai ser da hora Galera Muito obrigado De coração Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de avaliar Eu espero vocês na próxima Viu Beijo no popote Até a próxima Fui Aliás Pera Por que eu dei tchau Eu ainda não posso dar tchau Eu não sei se acabou mesmo Acabou Deu dinheiro Agora sim Tchau galera Valeu